Hoje o tema do nosso IP Minuto é sobre Chico Sainz e Josué de Castro. As dicas para os vestibulares desse ano são as obras de dois grandes pernambucanos que bradaram contra a fome e a pobreza, Chico Sainz e Josué de Castro. Ambos denunciaram a desigualdade social que assola o Nordeste brasileiro desde o período colonial. Os dois tratam de temas que estão presentes nas questões dos vestibulares e devem ser levadas em consideração pelos alunos. Na letra do caos ao lama, o refrão grita Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. A desigualdade social e as precárias condições de vida nos mangues do Recife são cantadas em Manguetão. Eu estou enfiado na lama, é um bairro sujo, onde os urubus têm casas e eu não tenho asas. Josué de Castro segue a linha acadêmica. Suas qualificações como geógrafo, médico, cientista político e escritor o consolidou como um ícone mundial no combate à fome e à pobreza. Entre as suas obras mais marcantes, destacam Homens e Caranguejos, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. Josué quebrou o paradigma de que a fome e a miséria eram resultados do excesso populacional e da escassez de recursos naturais. Ele provou que a questão da fome se dá pela má distribuição das riquezas, concentradas cada vez mais na mão de poucas pessoas. Este foi o nosso IP Minuto de hoje. Até o nosso próximo programa.